E daí logo depois, numa dessas viagens, eu me interessei por Viena, porque um amigo meu morava em Viena. E meu amigo falou assim, olha Vinícius, venha conhecer Viena. E o legal da Europa é que é tudo próximo. Então você tá na Alemanha, você pega um trem, você tá em quatro horas, você tá em outro país. Fui pra Viena, me apaixonei por Viena. Achei Viena maravilhosa. A Viena é a capital da música até hoje. É a capital, é a cidade de Mozart, é a cidade de Beethoven, depois que ele se muda pra lá e tantos outros compositores. Voltei pra Viena e conversando com meus pais, falei, olha, terminei faculdade, tá tudo bom aqui. Meus pais já não me viam, porque eu ficava nessa viagem. Vou pra Viena. Vou fazer meu mestrado em Viena. E fui pra Viena. Nesse meio de campo, quando eu tava indo pra Viena, minha querida prima, Luísa, me chama e fala, Vinícius, vou comemorar meu aniversário. Vem pra minha festa. Daí eu vou pra festa, dá encontro nessa festa, uma moça, muito bonita, que minha prima Luísa falou, olha, Vinícius, ela é minha prima, só que pelo outro lado da família. A gente aqui teria que desenhar. É aquela história do compasso também com você. É pior do que o compasso. É pior do que o compasso. Eu sempre tento explicar isso da maneira mais fácil, mas é impossível. É assim, meu tio, que é irmão do meu pai, ele é casado com a minha tia, só que não é da família. E a minha tia, ela é prima da minha esposa. Nossa. Ou seja, tá vendo a ligação aqui? Que maluco. Eu falo que é sempre difícil explicar isso, mas bom, não tem nenhuma relação sanguínea, lógico. Mas eu conheci esta bela moça, tava até brincando com a minha bela moça, a gente tava lendo agora o Cântico dos Cânticos. No Cântico dos Cânticos, ele descreve as mulheres de forma tão bonita, né? Você é a pomba dos meus olhos. Então eu falo isso pra minha esposa também, né? Você é a pomba dos meus olhos. E encontrei essa moça e foi assim, foi algo tão bonito, tão inexplicável. E a minha esposa, que não era minha esposa na época, a Sarah, que eu acabei de conhecer ali, ela falou, ah, eu tô indo pra Austrália. E eu falei, eu tô indo pra Áustria. Então a gente manteve o contato, começamos um namoro meio à distância. E daí nesse namoro meio à distância não deu certo, viajando por fora. Daí ela volta da Austrália e eu volto de Viena pra fazer, pra pegar umas férias no Brasil. A gente se encontra aqui, daí volta esse namoro, esse relacionamento. Daí foi no momento onde nós, conversando, conhecendo a família dela, decidimos nos casar. E foi um momento muito importante de uma primeira conversão na minha vida também, ainda maior. Porque a família da minha esposa, e vem da minha esposa essa grande conversão. É uma família muito católica. Uma família onde eu aprendi realmente assim, sabe? Pela primeira vez na vida, eu fui pra Taquaritinga, que minha esposa é de Taquaritinga. Que é a primeira vez que eu vou visitar a minha namorada, naquela época a minha namorada. Taquaritinga. O que a gente faz? Num sexta-feira à noite, onde eu já queria sair com a Sarah. A gente já queria sair pra um barzinho, tomar uma cerveja. Chega a minha sogra, junta a minha esposa, tem quatro irmãs. Então, uma família grande, meu sogro já falecido, que eu não conheci. Mas junta a família toda, com todos os netos da minha sogra e todo mundo. Vamos rezar o terço. Olha só. Eu olhei aquilo lá e falei, gente, tem gente que reza o terço ainda. Tem gente que reza o terço. Você vê como era a cabeça na época. E chegamos ali, bom, rezamos e aquilo lá tudo foi mexendo comigo, né? E então, com a minha esposa sempre voltando à missa. De repente, a gente vai numa missa de quinta-feira. Quer ver? Tem missa de quinta-feira também? Não é só de domingo, não? Eu falo, não, tem missa todo dia. Então, aquilo lá foi começando a mexer. E nós nos casamos. E daí foi aí onde eu fui pra Viena, realmente, pra começar o mestrado e começar. Mas você tem que me parar, porque senão eu não paro. Você já foi casado. Já fui casado. Já fui casado pra Viena. Já fui casado. Porque esse foi também um dos pedidos da minha sogra. Tá vendo que coisa bonita? Minha sogra virou pra mim, me puxou pela orelha. Falou assim, só vai tirar minha filha de casa se for casado. Porque realmente era assim, a minha sogra, a Sara, é a mais nova das cinco irmãs. E tem uma distância de idade muito grande. Então, ali era aquela coisa assim, morar junto, sem ser casado, de maneira alguma. E eu não conhecia esses valores. Pra mim, esses valores eram valores que talvez já tivessem acabado. Só que eu comecei a conhecer esses valores e Deus começou a me colocar esses valores na minha vida de uma maneira que hoje em dia é aquela bela mudança da água pro vinho. Mas eu te falo, Guto, se você não me parar, eu vou continuar falando aqui... Você considera que você vai morar em Viena casado, talvez com o início de uma conversão um pouco mais forte por conta também desse impulsionamento da esposa. Pode-se dizer que quando você viaja, você está começando a farejar esse mundo de Deus e igreja nesse início do casamento praticamente, por conta do casamento em si, né? Sem dúvida alguma. O casamento começou a já formar algo e no casamento aparece uma pessoa que vai ser de grande valia e que é de grande valia pra todos nós. que foi o seguinte, a família da minha esposa é aquela família de uma cidade interior. Minha sogra convidava os padres todos pra ir almoçar, pra ir jantar. E eu fui conhecendo diversos padres. E era muito interessante porque eu ia conversando com esses padres. E assim, por conta, um ou outro tinha um interesse por um pouco de cultura, um pouco dos países, um pouco das línguas. E foi aí antes do casamento que eu conheço um tal de Padre Marcelo Serve. E esse Padre Marcelo Serve chega pra mim, nossa, muito tempo atrás, mas faz tanto tempo que eu tinha até cabelo ainda na cabeça. E não era a peruca do Mozart, viu? E o Padre Marcelo Serve senta comigo que a gente começa a conversar e forma uma amizade muito legal ali. Porque ele já era muito amigo da família da minha esposa. Então, no momento onde a gente resolve realmente ali selar essa linda aliança do matrimônio, nós precisávamos escolher, né? E minha sogra tava correndo atrás, a gente precisava de alguns padres que vão estar ali presentes conosco, quando eu e minha esposa, quando nós celebrarmos o matrimônio. E o Padre Marcelo foi um deles. E o Padre Marcelo ama música clássica. E eu falei, Padre Marcelo, pro nosso casamento, eu e minha esposa gostaríamos de celebrar com a Santa Missa. E eu gostaria de pegar diversas músicas de Mozart e de tudo pra usar como orquestra. Falar, então vamos fazer. Uma orquestra que tu faz com o seu casamento? Pegamos uma orquestra, um coro. Chique. A missa foi longa, viu? Parecia solenidade. Mas assim, era um pouquinho aquela coisa bonita que a gente queria. E foi muito bonito, foi muito litúrgico também tudo. E quando a gente fez tudo aquilo lá, então mantivemos o contato com o Padre Marcelo, somos casados já há 14 anos, daí fomos pra Viena. Daí esse contato meio que morreu. Mas assim, comecei esse caminho maior de evangelização com minha esposa. Minha esposa de repente aparece com uma imagem de Nossa Senhora em casa. Ela nunca questionou, olha, a gente vai casar, mas você vê que eu sou muito católica, você não tá tanto. Ela, tipo, lhe instigava em relação a isso antes de casar? Instigava um pouquinho, porém, ela via que eu era católico. Porque eu não tinha esse, por exemplo, um sincretismo religioso muito grande. Ou um fechamento como um ateu? Não, não, não tinha. Não tinha, porque eu tinha realmente assim... Existia uma crença muito forte, porém, eu era aquele católico que pensava assim, Ah, eu sou católico, porém, a doutrina e o magistério que eu crio, isso é minha parte. Não quero que a igreja mande... Eu tinha esse pensamento ainda. Só que minha esposa, ela... Minha esposa foi muito assim, eu digo que minha esposa é o pedacinho, o caminhozinho que vai levando pro céu. Então ela foi com muita calma com isso. E nós tivemos momentos, lógico, como todo matrimônio, altos e baixos durante toda essa vida. E a nossa primeira filha, Alice, foi uma bênção pra nós. Que veio ali alguns, uns dois anos logo depois do matrimônio. E foi uma bênção muito grande, onde também foi uma mudança. Ela já tem três anos. Não, a Alice tá com dez. Dez anos. Então foram dez, 14, daí nove meses depois... Tá vendo como eu sou ruim de matemática? Minha esposa que é boa de matemática. Só é bom no compáss. Tchau, tchau, tchau.